Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Essa criança de 10 anos descobriu que estava grávida no último dia 7 de agosto, depois que sentiu dores abdominais. E ela contou que desde os 6 anos de idade estava sendo abusada pelo tio, um homem de 33 anos. No último mês, o caso de uma menina de 10 anos que era abusada pelo tio em São Mateus no Espírito Santo e acabou engravidando, gerou uma enorme comoção e perplexidade no país. E, por mais estranho que pareça, mobilizou grupos contrários ao aborto. A menina teve que realizar o procedimento em um hospital de Pernambuco, depois que a realização do aborto, previsto em lei, foi negada por uma unidade de saúde capixaba. Ela está bem, aliviada. O sofrimento nesses últimos dias foram terríveis para ela. As ameaças que sofreu, né? E eu espero que esse sofrimento, agora daqui para frente, seja atenuado. E vai depender muito de como vai ser conduzido, respeitando o sigilo, para que ela consiga recuperar a sua vida. Este é o médico Olímpio de Moraes, diretor do hospital onde foi realizado o procedimento. Coincidentemente, algumas semanas depois, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que obriga médicos a avisar a polícia sobre pedidos de aborto legal por estupro. O texto, publicado na semana passada, obriga o médico ou profissional de saúde que acolheu a paciente a informar a polícia sobre os indícios ou a confirmação do crime de estupro. O documento inclui oferta para que a gestante veja imagens do feto em ultrassonografia e submete a mulher a um extenso questionário sobre o estupro, inclusive com questões a respeito do agressor. Atualmente, não é necessário que a mulher apresente boletim de ocorrência, nem que faça exame de corpo de delito. Especialistas que trabalham com vítimas de violência sexual afirmam que a portaria viola direitos e dificulta ainda mais o acesso a procedimento nos casos previstos pela lei. De janeiro a junho, o SUS fez 1.024 abortos legais em todo o Brasil. De acordo com a pesquisa Serviço de Aborto Legal no Brasil, de 2013 a 2015, mais de 90% dos abortos legais no país ocorrem em gestação resultante de estupro. Afinal, essa medida pode induzir, essa nova portaria pode induzir a procura pelo aborto clandestino? Por que essa norma pode impactar de maneira preocupante a vida de mulheres vítimas de violência sexual? Sobre o tema, converso agora com a psicóloga, membro do grupo de estudo sobre o aborto e que atui um dos maiores centros de prevenção de violência sexual e aborto previsto em lei, Daniela Pedroso. Tudo bem, doutora? Obrigado por nos atender. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de debater esse tema tão atual e importante para todas e todos que estão nos ouvindo. Doutora, por que essa portaria emitida pelo Ministério da Saúde não vai, ou pelo menos pelo que a gente tem acompanhado até agora na leitura de especialistas, ela não ajuda as vítimas de estupro que buscam justamente essa via do aborto legal, doutora? Primeiramente, a gente tem que imaginar que se a mulher estivesse procurando pela polícia, ela iria por sua própria conta até a polícia. Quando nós temos uma portaria como essa, que obriga os profissionais de saúde a denunciarem esses casos para a polícia, o que nós temos? Nós temos, muitas vezes, um desserviço para essas mulheres que talvez, sabendo da necessidade de comunicação dos casos, muitas vezes podem deixar de buscar o serviço de saúde. A gente tem que imaginar que só 10% das mulheres em situação de violência sexual buscam imediatamente um serviço de saúde. É por isso que tantas delas engravidam, exatamente porque não tomaram a chamada pílula do dia seguinte, logo após a violência sexual. O que faz com que essas mulheres não busquem um serviço de violência sexual? Exatamente sentimentos como o medo, a vergonha, até o próprio sentimento de culpa que a sociedade embute a todas as mulheres. Então, essa mulher se cala e só vai buscar ajuda no momento que ela descobre essa gravidez. Pensar que esse é um serviço que essa portaria traz, essa novidade como um protetor para essas mulheres, eu não vejo dessa maneira, porque pelo medo de, muitas vezes, ter essa situação envolvendo polícia, muitas vezes a gente fala de um agressor conhecido, ou na grande maioria delas a gente fala de um agressor desconhecido, do mais que aborda essa mulher em atividade cotidiana, como indo ou voltando do trabalho. Então, as ameaças, e por isso está muito presente na rotina delas, faz exatamente com que elas tenham medo de buscar uma ajuda policial. E se a gente coloca isso como uma condição dentro de um serviço de saúde, isso pode inibir a busca dessas mulheres. E o que eu acho que é mais grave, a gente vai diminuir essa procura pelo abortamento previsto em lei e, de certa forma, vai empurrar essas mulheres para o abortamento clandestino e, na maioria dos casos da população brasileira, um abortamento que é inseguro. E isso vai aumentar também os casos de morte materna. Doutora, como é que é a realidade hoje? Como é que, pela experiência que a senhora tem, o que a senhora poderia nos relatar hoje? O que é mais comum? Essas mulheres chegam até o hospital e como é que é dado o procedimento? Como é o atendimento, em geral, e o que resulta desse contato com essas mulheres que passaram por traumas tão profundos? Olha, ela vai chegar no serviço de saúde, onde ela vai fazer uma outra sonografia. Ela abre o prontuário dela, hospitalar, por exemplo, e aí ela vai passar por uma avaliação social, psicológica e ginecológica. O que é interessante ficar claro também para os ouvintes é que essas mulheres não são obrigadas a realizar o abortamento previsto em lei. Inclusive, é colocado a elas que elas têm opções durante a avaliação. Quais são essas opções? Manter a gestação até o final e inserir a futura criança na família, manter a gestação até o final e doar para um processo de adoção legal ou se for o desejo delas e aprovado por essa equipe que está fazendo a avaliação, elas podem realizar o abortamento previsto em lei se for o desejo delas. O que a gente pode dizer é que 95% delas já chega decidida pela interrupção da gestação. Elas já chegam decididas pelo abortamento. Mas quando eu faço essa distinção é para que fique claro que o papel do serviço de saúde em nenhum momento é persuadir essa mulher a interromper. Vai ser respeitado o desejo dela e também vai ser explicado a ela que ela tem opções. Só que a grande maioria vai optar por interromper a gestação exatamente por conta do que eu falei anteriormente do tamanho do dano psíquico que é depois de ser estuprada ainda se ver grávida dessa violência sexual como elas colocam a carregar isso dentro delas que elas não entendem como uma gravidez que elas veem como uma doença que elas veem como algo ruim. Então eu acho que esse ponto é muito importante. Os serviços não estão oferecendo o abortamento como uma medida compulsória. Não. As mulheres só o fazem porque assim o desejam. E quando se trata de crianças, doutora? Tal como esse caso que não é o único mas escandalizou o país mas a gente sabe que não é o único e é bastante recorrente infelizmente no Brasil. As crianças também desejam interromper essa gestação e tem um outro ponto que é muito importante. Essas crianças elas nem entendem direito o que é aquela gestação. É isso. No atendimento com elas a gente nota que são de fato crianças brincando é como um outro tipo de atendimento psicológico infantil por exemplo. Então há esse desejo sim da interrupção que também é acompanhado pelo mesmo desejo da família e aí a gente entra num outro ponto quando falamos de crianças na faixa dos 9 até os 14 anos de idade muitas vezes estamos falando também do risco de morte materna se essa gestação chegar a termo. Então estamos falando das duas situações em que o código penal brasileiro há 80 anos permite o abortamento no caso do estupro e também no caso desse risco de morte. E por que que no Brasil doutora diante do que mesmo daquilo que está previsto em lei por que é tão difícil conseguir o procedimento via legal como a gente viu também no caso da menina que teve que ir para outro estado para realizar essa interrupção. Eu acho que o problema maior quando falamos em abortamento previsto em lei no Brasil é porque ainda falamos muito pouco e há uma grande parcela de desconhecimento da população sobre o que estamos falando. Então assim essa falta de conhecimento ela gera esse tipo de reação como aconteceu lá no caso do Espírito Santo onde as pessoas colocam as suas questões morais e religiosas acima do interesse dessa menina dessa mulher então assim o que eu observo ainda é uma falta de comprometimento dos profissionais de saúde em encarar essas situações e entender que o abortamento do ponto de vista psicológico ele inclusive não é penoso como se tenta colocar na verdade o dano é muito maior quando estamos falando de mulheres que tentaram interromper a gestação e não puderam e que acabam levando essa gestação a termo os dados que a gente tem na prática mas que corroboram os estudos científicos internacionais eles vão mostrar que essa gestação é muito mais danosa se ela for levada até o final que essa futura criança vai se tornar um peso para essas mulheres que levar essa criança para a adoção também causa um dano psíquico maior e um outro dado muito importante é que essas meninas quando falamos de adolescentes vão se não realizarem abortamento previsto em lei vão ter uma taxa de abandono escolar muito maior do que aquelas que conseguiram interromper a gestação e eu acho que todo o desconhecimento que a população brasileira tem sobre o tema eu acho que vai colaborando para dificultar o acesso aos serviços de saúde e a realização do procedimento de fato sempre quando a gente trata desse assunto é um assunto complexo e que difícil de lidar e de amplo sofrimento e a senhora como a gente muito bem colocou aqui no começo a senhora acumula bastante experiência 23 anos e é uma pergunta até um talvez de cunho pessoal como é que a senhora consegue renovar a fé na humanidade ao lidar com casos tão escabrosos como esse no dia a dia como é que é ficar de pé diante de notícias tão terríveis doutora pergunta difícil né eu acho que que a gente consegue se manter resiliente por saber a importância do nosso trabalho para cada uma dessas mulheres que passam conosco eu fiz uma conta recentemente eu assim muito por baixo já ouvi no mínimo duas mil histórias de meninas e mulheres em situação de violência sexual e talvez se eu não percebesse de fato como é positiva essa ajuda como elas conseguem ressignificar essa violência talvez fosse mais difícil de permanecer nessa nessa posição eu sempre costumo dizer e isso é uma pergunta muito frequente entre as mães eu sempre costumo dizer que essas meninas essas mulheres não vão esquecer a violência sexual sofrida mas através do acompanhamento psicológico elas vão conseguir ressignificar essa experiência retomar sua vida com qualidade elas vão conseguir muitas vezes fazer com que essa lembrança não seja uma lembrança diária e recorrente no seu cotidiano então eu acho que a importância do nosso trabalho e conseguir manter toda essa resiliência é sabendo principalmente o quanto em termos de qualidade de vida a gente pode agregar para cada uma dessas meninas e dessas mulheres nós ouvimos a psicóloga Daniela Pedroso trabalha nos maiores centros de violência sexual e abortamento previsto em lei no Brasil tem mais de 20 anos de experiência na área e gentilmente teve essa conversa aqui com a gente muito obrigado viu doutora eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema como você mesmo colocou tão difícil para a sociedade mas que precisa ser cada vez mais esclarecido debatido e informado obrigada a todas e todos Senado e Câmara tem projetos com o objetivo de tornar a portaria do Ministério da Saúde sem efeito isso é um verdadeiro escândalo que criminaliza as mulheres que já são vítimas e de novo culpabiliza a vítima de um crime tão cruel Essa é a deputada federal Fernanda Melchiona do PSOL do Rio Grande do Sul uma das parlamentares contrárias à medida e que cogita levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que a portaria seja barrada o presidente da Câmara Rodrigo Maia classificou como ilegal e absurda a portaria do Ministério da Saúde Em nota o Ministério da Saúde afirmou que as mudanças foram necessárias porque as regras vigentes estavam em desconformidade com a legislação Afinal essa nova norma do Ministério da Saúde é ilegal? Para tratar do aspecto jurídico da medida vamos conversar com a advogada e especialista em direitos reprodutivos das mulheres e violência obstétrica Gabriela Saliti Tudo bem Gabriela obrigado por atender aqui a nossa reportagem É um prazer ainda que com relação a um assunto tão triste um retrocesso tão grande E eu gostaria de começar justamente te ouvindo sobre isso Gabriela essa portaria qual é a necessidade dessa portaria visto que temos regulamentações até recentes em relação à possibilidade da vítima de violência sexual buscar amparo no sistema de saúde brasileira hein doutora? Manoel desnecessária como ela é a técnica a técnica não só sobre a perspectiva do direito mas também sobre a perspectiva da medicina com relação ao direito a gente vê o seguinte que ela viola princípios constitucionais né o prefeito do sigilo médico do direito à honra à privacidade né e da perspectiva médica por exemplo não existe nenhuma razão técnica para justificar a inclusão por exemplo de um dos anestesistas nos relatórios técnicos com relação ao aborto né então a gente vê que é algo feito as pressas dando uma resposta ao anseio de uma parte da população extremamente conservadora que restringe e vitima de novo as mulheres e meninas que já passaram por uma violência tão cruel como é que a senhora vê um dos itens dessa nova portaria diz que profissionais de saúde podem oferecer a mulher e essa vítima de estupro que veja a ultrassonografia do feto esse aspecto o que a senhora pode nos dizer em relação a ele isso é tortura a verdade é isso né o que acontece é você está pegando uma mulher e uma menina e aqui é muito importante a gente fixar algo que tem sido amplamente divulgado pela mídia né chocou muito as pessoas quando vocês da imprensa né apuraram que por dia entre 4 e 6 meninas com menos de 14 anos se submetem abortos legais no país por que que isso acontece Manoel o aborto é um grande tabu na sociedade brasileira ainda que a autorização né do aborto em caso a mulher é estuprada ou ela corre risco de morte seja algo do nosso código penal de 1940 ou seja algo de 80 anos esse é um assunto que ainda não foi devidamente apurado pela sociedade brasileira mas por que né quando a gente fala do aborto legal nós muitas vezes estamos falando de meninas muito pequenas ah é porque só as meninas são vítimas de estupro não não é mulheres de todas as idades inclusive mulheres idosas são vítimas de estupro né o estupro é algo a qual todas nós corrimos o risco exatamente por sermos mulheres mas as meninas que tem meninos de 14 anos o estupro é presumido então se uma menina que tem menos de 14 anos né chega ao serviço de saúde pra realizar o aborto não há nenhuma razão pra que se investigue as condições que aconteceu não há sequer nenhuma razão por exemplo a portaria tem tem como como requisito que a pessoa que está né interrompendo a gravidez ou seu representante legal assine um termo de responsabilidade dizendo que está consciente do das consequências né se ela não tiver sido estuprada né que o aborto é crime no Brasil se ela não tiver sido estuprada ou que remeter né a uma autoridade o estupro sem que ele seja verdade ele também é crime só que toda menina de menos de 14 anos que o engorravidou ela é reconhecida pela nossa lei como se ela tivesse sido estuprada então quer dizer não há arbitrariedade né que na prática afastam as meninas e as mulheres do serviço de saúde e vitimam elas de novo né imagine bem a menina foi estuprada para interromper uma gravidez normalmente essa estupra acontece com alguém que ela conhece uma pessoa que deveria protegê-la que ela deveria confiar além disso você a coloca na frente de um aparelho de operação e submete ela a esse constrangimento essa tortura é uma tentativa de fazer com que ela crie um vínculo com esse efeto né privando-a da oportunidade de interromper a gravidez que muitas vezes né significa a própria sobrevivência dela física ou física para derrubar a portaria a gente já observa uma movimentação no congresso nacional e isso foi editado pelo ministério da saúde a própria senhora disse que é inconstitucional inicialmente esse pode ser um caminho via congresso ou o próprio judiciário pode ser provocado em relação a isso por exemplo o supremo tribunal federal sendo obrigado a legislar sobre o tema olha o que acontece é o seguinte a anemo foi proposto imediatamente a reação foi imediata foi proposto um decreto legislativo para caçar a portaria só que esse decreto ele tem um trâmite no congresso nacional né eles tramitam nas duas casas ele tem que passar na câmara tem que passar no senado mesmo que ele tenha uma tramitação de urgência hoje ele está restringindo o acesso à interrupção da gravidez das mulheres que precisam dele hoje até porque a política pública ela tem um ato temporal né você tem um tempo para a saúde da mulher ou da criança né que foi estupada e tudo mais então o prejuízo é gigantesco mesmo que haja a busca do judiciário ou mesmo né que esse decreto legislativo seja formulado perfeito nós ouvimos Gabriela Salit é divulgada especialista em direitos reprodutivos das mulheres e violência obstétrica muito obrigado doutora pela entrevista obrigado Manuela pela oportunidade aí divulgar os direitos das mulheres Estadão Notícias Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto o nosso e-mail podcast arroba estadão ponto com hoje neste feed nesse canal aqui do Estadão Notícias nós temos mais uma edição do podcast Vozes da Retomada Verde que faz parte desse esforço de cobertura editorial do Estadão nesse pós-pandemia sobre a reativação justamente das atividades econômicas mas pensando num mundo mais sustentável e mais consciente em relação a essas demandas e esse podcast que vem sendo publicado às quartas-feiras trata também desse tema hoje tem a segunda edição então não perca às cinco da tarde mais uma edição do podcast Vozes da Retomada Verde um abraço para você e até mais Estadão Notícias Notícias A CIDADE NO BRASIL